Ai, tatinho, vou mostrar pra eles quem que manda nessa porra Porque eu tô sendo avisado e considerado visionário Tô multiplicando meu salário e sento o dedo nesse otário Biblioteca de grana no armário, tipo um bibliotecário Dominando todo esse dicionário, tudo sabe que é um novo milionário E a rabaranda faz a lenda, por isso eu vou morrer cedo Tô trocando saúde por dinheiro, ei, isso é meu eu Deus e do rock chorando nem teu, tropa num quadrado inteiro Então foi que polícia é fogo no pudeiro, reunião de maconheiro Meu nome é meu mano, deteu, salve o teto, fiz uma de fudeu Se quiser eu passo a bola pra você, então joga a essência que tu faz chover Salve meu mano, Nevin, Chandrakin, ele plugou pro Cauê Vivem na vida de lendas do trap, só esperando a nossa hora de morrer Eu tô sendo avisado e considerado visionário Tô multiplicando meu salário e sento o dedo nesse otário Biblioteca de grana no armário, tipo um bibliotecário Dominando todo esse dicionário, tudo sabe que é um novo milionário Acenda a vela, quando vejo a luz na janela Brilha, isso é novela, acenda a trap e é só uma novela Enquanto tudo se pede, ninguém tá lá na bad Lembro também quando eu tava embaixo, ninguém queria roubar meu espaço Fiz do tipo lindas, uou Se eu morrer quem é que lembra, uou Quem mandou essas vidas, uou Ganja, nunca vai faltar Embalas e encomendas, ah Meu plug que conta as vidas, ah Estituo em uma parte de frente, ah Diamante no meu dente, ah O que eu faço é novo, você sabe mentir Meu pescoço com esse bicho Porque se for de força não vai soprar Esses manos falsos não vão soprar Ouve meu sonho e finge que não gosta Eu sei bem como quer viver na porta Mano esse cara é uma piada Não liga pra ele, ele não é nada Fica eu to sendo avisado Inconsiderado visionário Tô multiplicando meu salário E sento o dedo nesse otário Biblioteca de grana no armário Tipo um bibliotecário Dominando todo esse dicionário Tudo sabe que é um novo milionário Ok